E aí pessoal que acompanha os nossos vídeos através do YouTube aqui no canal Aurelio Pan Vamos fazer um trecho aqui entre Bilinguim e a cidade de Dona Inês na Paraíba Aqui você pode ir para Campina Grande, Bananeiras e Dona Inês Então a gente vamos pegar aqui a esquerda Aqui no perímetro urbano de Bilinguim Então vamos fazendo esse trecho aqui para vocês verem como é que está o verde Até Dona Inês, Paraíba Vamos aqui entrar, aqui temos um portal E parece que Dona Inês está com chuva Está azul Nessa época é tudo bem verdinho como vocês estão podendo ver Estamos no mês de Abril E o clima é esse aqui Para quem não sabe esse asfalto foi reformado Foi totalmente feito novamente Então por isso que está assim Ainda está novinho Acho que foi o ano passado que reformaram Mas está muito bom Mas está muito bom E é isso aí galerinha Quem não for inscrito no canal Se inscreve Vamos dando essa força aí para a gente Então é isso aí Você que mora longe aí Porque é de Dona Inês e mora longe Fica recordando aí Essas estradas É muito bom E você que nunca veio a Dona Inês Para conhecer uma cidade turística Turística, né? Como se diz Tem vários pontos aí para vocês Ver, curtir, né? Da nossa cidade Essa lagoa aqui fazia muito tempo que pegava água Olha, tá com água aí Tá cheia Essa lagoa Criatura aí da polícia militar Essa terra aqui A direita era Do finado José Maranhão Aí Família vendeu Pertence a outro Outro dono agora Estamos quase chegando aqui Na Serra do Sítio Outro dono agora Muita curva aqui também Curva Perioso aqui Você que não conhece Tem que ter uma cautelazinha aí Para Para Ela seguir na moral, né? Como se diz Pertence a outra Pertence a outra Aqui é a casa de Marta, né, do Fidado Pereira Aí tem o Mercadinho da Dona Marta E chegamos aqui no povoado de Serra do Sítio Aqui na Serra de Dona Inês Aqui temos um ginásio, uma escola, né Uma capelinha Nossa Senhora aparecida Temos aqui Tá muito bonito pra chuva lá em Dona Inês Eu não sei se tá chovendo lá, né Vocês tão vendo lá que chega tá escuro Mas eu acho que não tá não Sua nuvem deve ser mais longe, né De Dona Inês pra... aliás, do Bilingüim pra Dona Inês É 12 quilômetros que... é distância, né E a gente tá chegando aqui naquela... Aquela entrada do Lager do Preto Que vai pro Lager... Lager do Preto é... Entrar à esquerda aí Como vocês tão podendo ver naquela placa ali E as pessoas moram fora também, né Que moram nessa parte aqui da zona rural Um abraço aí pra todo mundo Que tá curtindo aí os nossos vídeos Que é inscrito no canal A gente só agradece aí Vou dar essa força pra gente, né Então... Vamos chegando aqui No povoado agora das queimadas Aqui é a... Na esquerda temos a Lagoa das Queimadas Um abraço pra todo mundo aí que... É das queimadas Aqui temos uma escola E é isso aí, galera Vamos... Seguir agora Pra cidade de Dona Inês Tá pertinho já Temos uma capelinha aqui A Capela das Queimadas Não sei qual é o nome aí da... Essa capelinha Ó, o santo pertence, né Da Serra do Seite Eu sei que é Nossa Senhora Aparecida Essa aí eu não sei não Ó, a Lagoazinha aqui À direita tá cheia Nossa, amigo Deca Barbosa Mora aí, ó Tem um bar aí antigamente O Siduca Mas eu acho que ele acabou Mas eu acho que ele acabou Não sei E agora vamos Aproximando aqui do Parque Aras Bambu Muito falado aqui Muito conhecido na Serra de Dona Inês É a direita aí Pra você entrar pra Grovilha É aqui, a direita também Aí o Parque Aras Bambu Tá precisando de uma reformazinha aí, né De uma pintura Tá muito... Apagado E a galera que vai pra o Sítio Mulugu Nessa entrada aí, ó Você pode entrar Sítio Mulugu Você entra aí, ó À esquerda Que dá certo A galera do Mulugu também aí Curtindo nossos vídeos Valeu Temos um campo aqui também Ao lado O pessoal vai dar as motos Vamos Trapassar esse cidadão O barreiro aí de Antônio Francelino Tá saindo grande pelo jeito Viz bastante água À esquerda aqui Vamos Pegar essa reta aqui Sítio da Dona Inês Aqui é a famosa bueira Aqui é a bueira Como se diz Tá chovendo não Pensei que tava, né Porque tava muito escuro, né Muito bonito pra chover Gasolina R$5,95 R$5,95 Tá caro, mano Quase R$6 Belém tá melhor o preço Estamos chegando aqui Esse outro post aqui Tá R$5,89, né Abril de 2024 Não sei se hoje é 22 Acho que é 22 de abril Se não me engano Vamos seguir viajando aqui Estamos É sendo a famosa ladeira De Antônio Brás Se não me engano foi a caixa É porque abriu ali um buraco Entendeu? Ali onde vocês estão vendo Dá pra trocar um cano Não sei direito Ai, rapaz No dia da chuva Entrou muita água pelo buraco E cedeu aqui o O asfalto, né Aí temos o museu Espaço da memória Nesse exato momento É 7 horas e 25 minutos Aqui temos o pronto atendimento Que é o hospital, né Da cidade Central integrada de segurança pública Tudo é aqui, né Polícia Guarda municipal Caindo confecção Chegou agora Sua máquina Eita, KN Olha o adeval Olha o adeval aí O antigo baratão Era aqui, galera Como vocês conheciam Você quer das antigas Agora fizeram um prédio aí De apartamentos E agora vamos Mostrando pra vocês aqui Um pouquinho da cidade Temos aqui A prefeitura municipal Da cidade de Tornilês Vamos pegar aqui A Manuel Pedro A Manuel Pedro Onde temos aqui A igreja, né Igreja mãe 1852 Nosso amigo Carlinhos Fest Tá aí, ó Varrendo Então é isso aí, galera Quem não é inscrito no canal Se inscreve Deixa aquele joinha Valeu por assistir até aqui Estamos juntos